O cantor mais apaixonado do Brasil, agora pra valer Lucianinho do Ciclado Todo dia Quando você chega E abre as portas Do meu paraíso A tristeza Sai pela janela Pois você é tudo Que eu preciso Todo dia Quando você parte Outra parte Fica sem sentido Até quando Faz da tua cama Nos meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Todo dia Quando você chega Quando você chega Outra parte Então manda pra mim Então manda pra mim Tanto sofrimento Faz da tua cama Nos meus braço Nos meus braços Me diz o que é que eu faço Faz o que é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Fica para sempre Fica para sempre Minha vida CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS Fica para sempre TEMES ESTOURADOS Vem ver a lua, como está tão bela A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão, até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão, até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá do meu sertão Vocês, vem! Vem cá, morena Sai na janela Vem ver a lua, como está tão bela Vem cá, morena Sai na janela Vem ver a lua, como está tão bela Eu não sou da resalteza Vim aqui ganhar a vida O destino me mandou A essa terra desconhecida Tem que boa dessa terra Vim fazer minha despedida Por causa de uma morena Que já é comprometida O fogo nasceu da lenha A lenha nasceu do chão O amor nasceu dos olhos Foi morar no coração Esse amor que já tem dono Eu não posso ter direito Ela vai no pensamento E a saudade vai no peito O fogo nasceu da lenha A lenha nasceu do chão O amor nasceu dos olhos Foi morar no coração Esse amor que já tem dono Eu não posso ter direito Ela vai no pensamento E a saudade vai no peito Energia positiva Deixa a laranja no chão Tico-tico Bela, essa bela Me leva no peito Vai atrás dela pra mim Tico-tico Leva um bilhete na ponta do peito Diga pra ela que o seu feitiço Causou em mim um grande rindulismo Diga pra ela que o seu feitiço Causou em mim um grande rindulismo Bela, essa bela me deixou Nem ligou pro meu amor Mas eu não vou morrer na praia Amanhã mesmo caiu na gamaia Quero Isabela, essa bela Quero Isabela pra mim, tico-tico Leva um bilhete na ponta do peito Vai atrás dela, tico-tico Vai atrás dela pra mim, tico-tico Leva um bilhete na ponta do peito Tico-tico, tico-tico, tico-tico Tico-tico, meu amigo, tico Tico-tico, tico-tico, tico Tico-tico, meu amigo, tico Tá bonito Tá bonito Deixa a laranja no chão, tico-tico Belas, essa bela me levou no rindulismo Vai atrás dela pra mim, tico-tico Leva um bilhete na ponta do peito Diga pra ela que o seu feitiço Causou em mim um grande rindulismo Diga pra ela que o seu feitiço Causou em mim um grande rindulismo Belas, a bela me deixou Nem ligou pro meu amor Mas eu não vou morrer na praia Amanhã mesmo caio na gamaia Belas, a bela me deixou Nem ligou pro meu amor Mas eu não vou morrer na praia Amanhã mesmo caio na gamaia Quero Isabela pra mim, tico-tico Sem seu carinho, sozinho não fico Vai atrás dela pra mim, tico-tico Leva um bilhete na ponta do peito Tico-tico, tico-tico, tico-tico Tico-tico, meu amigo, tico Tico-tico, tico-tico, tico-tico Tico-tico, tico Tico-tico Eu tinha uma mobilete Vendi, comprei um chevette Mas não pegava ninguém Muito menos periquete Vendi tudo que eu tinha Inclusive o meu chevette Juntei uma boa grana Com uma venda de chiclete Fui numa concessionária Uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma camionete Vem, vem, dá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolando a camionete A sozeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolando a camionete A sozeira dela todo mundo enlouquece Eu tinha uma mobilete, vendi e comprei um chevette Mas não pegava ninguém, muito menos piriguete Vendi tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Juntei uma boa grana com a venda de chiclete Fui numa concessionária, uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada e comprei uma camionete Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A salveira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A salveira dela todo mundo enlouquece Alô, colô, deixa o bar A partir de agora Pra você curtir, pra você dançar Se apaixonar Quem está apaixonado pode até chorar Com vocês, Sandro, Lúcio e Lúcia Dio Oh, Trembar Oh, Chole, beijando na boca Salmo Lúcio, tudo sofre desse jeito Com esses soluços saindo fora do peito Embriagado, bebendo o que tem direito Conte pra mim Salmo Lúcio, eu sei que há aquela mulher Que te domina e você faz tudo o que ela quer Conte pra mim Salmo Lúcio, essa mulher que tortura Te faz sofrer, te faz fazer qualquer loucura Deixa exaltem Amigo, eu também sofro de amor Na madrugada, já me engano com a minha dor E lembro dela, sou bruxado também Lucianinho, acreditei nessa mulher E só agora vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Lucianinho, diga agora o que é que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela minha vida não é vida Lucianinho, eu estou atropelado Perido, doente, machucado Estou pedindo o mundo pra morrer O homem quando fica desse jeito Perido, quase infartando o peito O único remédio é beber Bebo por ela, choro por ela Morro de amor Eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Dona de mim Mas meu desejo Me deu um beijo Estou no fim Bebo por ela, choro por ela Morro de amor E eu gosto dela E eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Dona de mim Faz meu desejo Faz meu desejo Me deu um beijo Estou no fim Faz meu desejo Me deu um beijo Estou no fim Obrigado, Lucianinho Sano Lúcio Que eu invate meu irmão Pela oportunidade Obrigado pela energia positiva Deu palco Eu volto daqui a pouquinho Obrigado, Sano Lúcio Olá Vamos fazer um moda de viola Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu coito ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o cloro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em canqueira Tem violeiro em brunhã O prisioneiro inocente Eu arranjo a devocato Minha sogra em canqueira Eu dou de laço dobrado E o espelho em brunhão Com meus vestes tão quebrados Outra impulsada Pode bater o tipo de ilusão Bahia derruba a rosa E o canque deu Jesus Em Minas, Deus do Celino De São Paulo 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 Baiano Não nasce burro Gaúcho É o rei das costilhas Paulista Ninguém contesta É o brasileiro Que brilha Quero ver cabra de vez Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O bazar do Valdo Miro Em Brasília é soberano O repique da viola Balaceia o chão goiano Vou fazer minha retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora De Cuiabá Pra me chamar Oi! Alô! Baixa grande! Alô, Cuiabá! Toda essa galera! E aí, irmão! Oh, vida amagurada Quando adorquecido Nesse momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá no Colônia Tomar um bingão Oh, vida amagurada Quanta dor que sinto Nesse momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Eu vou lá no Colônia Tomar um bingão Nossa amigo Alano Colônia Showbá! Obrigado, gente! É show! CEDES ESTOURADOS O Salinha Show Jogou no pó Uma panera Swing de forró Pra mulher Pra dançar Eu volto pra mulher Pra arregaçar Na noite inteira Chega pra cá, galera Que o show vai começar É só no Lúcio O show Pra me comer pegada O bicho do forró Pensei do forró Quebrado O clima tá bombando Poeira Que o show tá bom Cheguei pra um chão Nó Tô com o paletão de som Eita! Mas olha que swing que bom Lindo pra céu E olha que swing que bom Epa! Mas olha que swing que bom Da swing de primeira Pra quem de forró É fã Eita! Mas olha que swing que bom Uh, uh, uh Olha que swing que bom Nossa senhora Olha que swing que bom Meu caramba eu não sei dançar Não assim Oi! Oi! Vem dançar comigo, vem! Isso é minha chute Quando falo uma panela Swing de forró Pra mulher Da dançar Eu boto pra moer Pra arregaçar Na noite inteira Chega pra cá Galera Que o show vai começar Essa novo Com ovo Puxa o prêmio Como é pegada O bicho do forró Pensei do forró Quebrado O clima tá bombando Puleira Puxa a mão Cheguei pra um chão Nó E todo o paletão de som Eita! Mas olha que swing que bom Sim, tem pressão E olha que swing que bom Epa! Mas olha que swing que bom É swing que de primeira Pra quem de forró Mas olha que swing que bom Nossa senhora Olha que swing que bom Eu só bato colocado E vou parar aí Com esse som Eita! Mas olha que swing que bom Sim, tem pressão E olha que swing que bom Epa! Mas olha que swing que bom É swing que de primeira Pra quem de forró Epa! Mas olha que swing que bom Uh, olha que swing que bom Nossa senhora Olha que swing que bom Vem dançar comigo Vem gatinho Lucianinha dos teclados É hoje que eu vou encher a casa Pra me livrar do teu conceito do mané Eu disse é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a casa Pra me livrar do preconceito do mané Eu disse é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo que eu apronto Eu sou desafinado Só levo blá 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 Enquanto isso o meu CD tá aí vendendo O povo tá querendo deixar Luciano encantar Tem um bestinha dizendo que eu tenho asa Dizendo que eu tô quebrado e que eu não consigo voar Se está com medo por favor segura a mola Pois eu tô jogando a corda pra poder me arrastar Aí o couro come, a asa pega, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar nessa bodega O couro come, a asa pega, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar nessa bodega O chiri, o chiri, o chiri, o chiri, o chiri 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 o É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar do preconceito do mané Eu disse, é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no gabaré Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar do preconceito do mané Eu disse, é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no gabaré Tem um bestinha dizendo que eu apronto Que eu tô desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo O povo tá querendo deixar a Lúcia não cantar Tem um bestinha dizendo que eu tenho aço Dizendo que eu tô quebrado, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Pois eu tô jogando a corda pra poder te arrastar Raí e o toro quando a asa pega, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar Nessa bodega Música Música Vem aqui balança um pouco Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança um pouco Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Dá uma chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com um dedo na boca e vem comigo rebolar Rebola, 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 rebola Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o dedo na boca e vem comigo rebolar Rebola, 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 rebola Contagem pra show, 999193840 ou 9923998760 de Produções Quem é que balança o pouco? Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo doido Minha pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o pouco? Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo doido Minha pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o dedo na boca e vem comigo rebolar Rebola, 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 rebola Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o dedo na boca e vem comigo rebolar Que é bolar, que é bolar, que é bolar Chama, 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 chama menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com um dedo na boca e vem comigo que é bolar Rebolar, que é bolar, que é bolar, que é bolar Chama, 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 chama menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com um dedo na boca e vem comigo que é bolar Rebola, 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 rebola Vem dançar comigo, vem! Essa menina é muito louca, chega a dar água na boca Desce devagar, desce devagar, desce devagar B. DJ aumenta o som, isso não é brinquedo tão Essa gatinha quer dançar, ela quer dançar, ela quer dançar Bota a mão na cabeça, vai descendo até o chão Com o dedinho na boquinha Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Sobe e desce e embarque Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Essa gatinha quer dançar Bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão Sobe e desce sem parar Bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão Vem dançar comigo, vem! Essa menina é muito louca, chega a dar água na boca Desce devagar, desce devagar, desce devagar Ei, DJ, aumenta o som, isso não é brinquedo, não Essa gatinha quer dançar, ela quer dançar, ela quer dançar Bote a mão na cabeça, vai descendo até o chão Com dedinho na boquinha e vai ralando o corposão Bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão, bombô no chão Sobe e desce sem parar Bombô no chão, 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 bombô no chão Esta gatinha tá aqui, mais uma vez, vai lá Bombum no chão, bombum no chão, bombum no chão, bombum no chão, bombum no chão Agora eu quero ver essa galera, as dançarinas aí, do rebote dance Mexer, vai lá Agora, agora, vamos lá Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Dá um bonitinho, dá um bonitinho, vai Sobe e desce sem parar Essa gatinha é garota Aô, tchau, 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 obrigado Foi no baile assim só, capitão do Paraguai Rondovias paraguaias, sonhos dentes a bailar E ao som das suas guitarras, quatro papos a cantar Galoveira, galoveira, eu também entrei a dançar Foi no baile assim só, capitão do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sonhos dentes a bailar E ao som das suas guitarras, quatro papos a cantar Galoveira, galoveira, eu também entrei a dançar Galoveira Galoveira Nunca mais te esquecerei Galoveira 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 Quatro papos a cantar Galoveira 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 Eu também entrei a dançar Foi no baile assim só, capitão do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sonhos dentes a bailar Galoveira E ao som das suas guitarras, quatro papos a cantar Galoveira 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 Eu também entrei a dançar Galoveira 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 Eia Galoveira Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso, no rio Paraguai Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oxalana vai sumindo, na curva lá do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão O ingrato eu perdi, o seu meio coração Oh, tchá, 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 tchá Lucianinho do teclado E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oxalana vai sumindo, na curva lá do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão O ingrato eu perdi, o seu meio coração Oh, tchá, 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 tchá Oxalana Vem dançar comigo, vem Mãe Mãe, o maior amor do mundo Trouxe Jesus na terra pra mim e você Mãe, que ama intensamente Não valoriza só quando ela morrer Mãe, que ora por mim, dia e noite Venho aqui somente pra agradecer Agradeço a todos, só de dia Dizer sempre parabéns para você Agradeço a todos, só de dia Dizer sempre parabéns para você Mãe, um pedaço do céu Semeia paz onde tem guerra Palavra mais doce que o mel É um anjo que trouxe de outra terra Eternamente no coração Sou teu fruto, tu és meu abrigo Estou com você, estou mais perto de Deus Minha mãe, tu és a minha vida Com você orando por mim É vitória garantida Mãe, o maior amor do mundo Mãe, o maior amor do mundo Trouxe Jesus na terra pra mim e você Mãe, que ama intensamente Não valoriza só quando ela morrer Mãe, que ora por mim, dia e noite Venho aqui somente pra agradecer Agradeço a todos, só de dia Dizer sempre parabéns para você Agradeço a todos, só de dia Dizer sempre parabéns para você Mãe, um pedaço do céu Semeia paz onde tem guerra Palavra mais doce que o mel É um anjo que Deus enviou pra terra Eternamente no coração Sou teu fruto, tu és meu abrigo Estou com você, estou mais perto de Deus Minha mãe, tu és a minha vida Com você orando por mim É vitória garantida Uuuu, uuuu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje não Deixe pra mim deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que eu fiz Mesmo assim, paixão, eu peço sua compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta E onde eu vou ficar raiz se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos o seu domingo Se é que nesse pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no safado no pé da parede Mas me faça sonhar E ainda sou o seu dom Oh, 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 oh Na forma da mão, gente, vamo lá Pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que eu fiz Mesmo assim, paixão Mesmo assim, paixão, eu peço sua compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta E onde eu vou ficar raiz se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos o seu domingo Se é que nesse pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E ainda sou o seu domingo Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos o seu domingo Se é que nesse pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E ainda sou o seu domingo Oh tremão Como é bom bojar na boca Lucianinho dos teclados O copo começa leve Mas no fim da noite ele vai Pesando O pensamento começa livre Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que parece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece quatro anos Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar E São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo E você sabe Se me quiser Até em sua mão Me cabe Te amo e é Pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer apaga a luz Me peça pra me esquecer Te vejo em tudo que parece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece quanto é Parece quanto é Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar E São Jorge E São Jorge Na lua Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Até em sua mão Me cabe Te amo e é Pequeno diante Do que sinto Do que sinto por você Se não me quer Apaga a luz E peça Pra me esquecer Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Até em sua mão Me cabe Te amo e é Pequeno diante Do que sinto Do que sinto por você Se não me quer Apaga a luz E peça Pra me esquecer O cantor mais apaixonado demais O trem Vamos lá Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade que eu vi a sonhar Vem te ver voltar Me perdoa, não fui só, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade Nós amamos, você sabe Me perdoa, não fui só, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade Nós amamos, você sabe Não vai doer voltar comigo Seu olhar tá me dizendo Tchau.